E apesar do carnaval suspenso na região, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a operação rodovida carnaval de hoje até 17 de fevereiro. Adriana está de volta conosco. Isso mesmo, Mônica. Diversos locais vão contar com reforço no policiamento para fiscalizar as rodovias. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal é para prevenir e diminuir os acidentes de trânsito e também combater infrações como excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e dirigir sob o efeito de bebida alcoólica. Na região, essa fiscalização vai acontecer em alguns trechos das rodovias das BR 040, 050, 153, 262 e 365. Também serão aplicados alguns horários para restrição do tráfego de veículos pesados e com carga excedente. Isso nas vias federais que contam com pistas simples. Os motoristas devem ficar atentos, respeitar as leis de trânsito e ter cuidado com as condições dos veículos. Mônica? Muito obrigada, viu, Adriana, trazendo essa operação e a gente espera que não haja aglomeração nesse carnaval. Aliás, não tem carnaval, mas nesse período que seria o carnaval. Que não haja aglomeração aí nos ranchos, nas fazendas, nas casas, não é?